É o Lê Lê Jô da Lê Vou no pião de ró, tô na vida melhor Achou que eu tava só, o Puff vai comigo Ninguém na vida está, o meu manuguetinho Como ele tá, ó, chegou de cavalinho Selecione as balas, só kit de macar Os menino é a fonte, dá uns erros pra passar Hoje é só gringada, dois irmãos, lá, lá, coxa e tome Me inveja, mas eu passei fome Lá em casa não tinha danone Vitorioso é o meu nome Ganha a vida com meu microfone Se a vida rodou, mérito do senhor Minha mãe que orou, e o jogo virou Se a vida mudou por ser Merito do senhor Minha mãe que orou E o jogo virou E o jogo virou Vou no pião de ró, tô na vida melhor Achou que eu tava só, o Puff vai comigo No pião de ró, tô na vida melhor Achou que eu tava só, o Puff vai comigo E aí, de infância, jogador caro Só lançamento, avaliado e milhões Então Tom, receba Só nas balas, só kit de macar Os menino é a fonte, dá uns erros pra passar Hoje é só gringada, dois irmãos, lá, lá, coxa e tome Me inveja, mas eu passei fome Lá em casa não tinha danone Vitorioso é o meu nome Ganha a vida com meu microfone Se a vida rodou Mérito do senhor Minha mãe que orou E o jogo virou Se a vida mudou por ser Mérito do senhor Minha mãe que orou Foi no pião de ró Tô na vida melhor Achou que eu tava só O Puff vai comigo No pião de ró Tô na vida melhor Achou que eu tava só O Puff vai comigo